Na hora de você comprar o seu carro, é claro, você quer tranquilidade, por isso você vem, você testa e com certeza você vai ser bem recebido e lógico, você vai comprar o carro aqui na Rivacar. O carro que você procura está aqui, é ou não é, Glossy? Oh, bem assim. Preços especiais essa semana? Ótimos preços. Tá vendo só? Papel e caneta na mão. Vamos lá, meu amigo, aproveita. Olha só esse Sentra. Sentra 2.0 2010, automático, mais bancos em couro, carro completo com computador de bordo. Entrada, mais parcelinhas de quanto, hein? 832. Agora tem Honda City, carro japonês para você, ó, tecnologia de primeiro mundo, meu amigo. 2010, carro completo com câmbio automático, não é, não é? Câmbio automático. Entrada, mais quanto? 48, 861. Tem Palio Fire Economy 2011. Glossy, esse carro está muito novo, não é? Nossa, está ótimo. Vamos lá, entrada, mais 48, parcelas de quanto? 475, apenas. Agora tem Honda Fit, LX, ó, esse carro é 2005, completo com câmbio automático. Vende super rápido, não é? Super rápido. Entrada, mais 48, parcelinhas de quanto? Apenas 649. Agora esse aqui, ó, esse é para você comprar, levar para casa. Corsa Rete 2011. Esse carro tem direção hidráulica, né? Isso, tem direção. Portas, olha que maravilha. Entrada, mais 48, parcelinhas de quanto? 623, apenas. Vem já para cá. Américo de Figueiredo, que número? 417. Telefone para ligar? 33 26 92 26. Seu carro está aqui, na Riva? Car. É isso aí. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.